Top 10 alguma coisa e a gente vai começar com top 10 fantasias de Halloween Só as melhores, só as fantasias que assustam os vizinhos, põe o cachorro pra correr Aladim Aladim ali que faz, olha a cobra subindo Mas o Aladim tinha um macaco, não uma cobra Não, mas ele coisa uma cobra também Simpson, Homer Simpson Mano, esse Simpson tá só a desgraça Halloween, é de Halloween aquela Chireca Esse a gente já viu na praia vendendo algodão doce Vende algodão doce na praia Do lado do Homem-Aranha Capetão, mas é um capetinho Mas tá sensacional essa fantasia Essa tá 10 de 10, essa tá incrível Iron Man, homem de metal Mano, esse homem de ferro aqui tá complicado Mas ele tá de papelão, aquele homem ali Aquele ali Pikachu Nossa, pichaco Esse também vende algodão doce na praia Top 4 Meu Deus, sem cabeça Incrível Não, que fantasia incrível Essa criancinha deve ter sido expulsa da festa Palmas pra mãe Porque ela deve ter assustado todas as outras Ficou perfeito Ficou perfeito, sensacional 10 de 10 Top 3, muito boa Star Wars, Guerra das Estrelas Meu amigo Cara, parece um desodorante rolon, cara Ficou parecendo zero Top 2 Essa ficou incrível Muito boa Essa aqui foi a criança mesmo que fez E fez uma famosa Ficou famosa Ficou bom aquela Top 1, tem uma melhor que aquela Essa dá medo? Ups Nossa Freeza O Freeza armado Por que que você matou um curi? Esse Freeza aqui tá acima do peso e armado Não pode ir armado Armado o Freeza Esse daqui tá parecendo um desodorante rolon Não, esse ficou melhor que eu Esse daqui vai roubar a sua moto Mano, você veja esse Freeza na rua atravessar um Só as melhores fantasias Qual você gostou mais? A da criancinha carregando a cabeça A da criancinha carregando a cabeça Ih, a mais assustadora A da criancinha carregando a cabeça Pra mim, acho que o Homer Meu amigo Se você tromba com o Homer Mano, você vê um Homer daquele de madrugada Você morre do coração Então vamos agora ao próximo Top 10 Máscaras A gente tá acabando Meio que saindo assim Eu tô usando a minha ainda Só não na balada Mas nos outros lugares Vamos ver qual que é o top 10 Máscara descartável É a que a gente compra Essa que usa no hospital, né? E que a gente usa também Essa classe é preta E branca, né? Máscara preta Todo mundo tem Eu tenho um milhão dessa Um milhão Top 8 Top 8 máscara Máscara pra comer Tem um zíper ali, ó Ela tem um zíper Parece que é do restaurante, hein? Parece que você vai Já tá no restaurante E se te passa essa máscara É Top 7 Máscara Bolsonaro Essa é aquela que você coloca No lugar errado, né? Quem sabe por a máscara É o cara que vai espirrar E tira a máscara, né? Pra não contaminar, né? Pra não sujar a máscara Máscara que as partes Essa máscara aqui tá complicada Top 5 Máscara Essa tinha que ser o top 1 Como assim? Top 4 Que que é isso, cara? Galão do zap O que que é isso? Ele não parece aquelas cabeças Que os caras põem assim dentro? Sabe, cientista? Você é em filme de terror? Isso Que põe uns órgãos, né? Ali É Mano, ficou incrível Incrível aquela ali Máscara dos memes Nunca vi essa Eu já ouvi do BTS Mato vírus Máscara antivírus Uma gênia, mano Como é que eu nunca vi essa? Top 1zica demais Máscara do cachorro Cara, no meio da pandemia Você faz meme Com o cara do cachorro Com a máscara Dá uma pegada, cara E tem gente Ele usa ainda É de verdade Incrível Ela é real Ela existe Parabéns, parabéns Pra você nem qual é a melhor máscara O antivírus Pra mim A mais funcional mesmo É do galão Não tem como ser contaminado Mas não dá nem pra respirar lá dentro Meu Deus Por isso Ele não contamina ninguém Vamos lá Próximo Top 10 Casinhas de cachorro É um vídeo assim Que tem um conteúdo Muito aleatório E divertido Então não esquece Deixar seu like aí Casinha de cachorro Burguês Esse cachorro Tá morando melhor que eu O cachorro tem até uma varanda Morando melhor que eu Tá melhor que nós Top 9 Casinha sem teto Ai que chique Gostei, né? É minimalista Que fala Minimalista Você paga mil dólares Aquela casa não tinha teto Não tinha nada Isso aí Minimalista Ó Pra subir e não morrer Faz xixi em cima da casa Boa Gostei Top 7 Casinha barraca Bora acampar Casinha barraca Pô, dá pra dormir lá dentro Junto com o cachorro Nessa daí, né? Dá pra dormir com o cachorro Top 6 Casinha de madeira Padrãozinha Nossa, os meus cachorros De uma dessa Ela ficava fedendo por dentro Fica fedendo, né? É horrível de limpar, né? É muito horrível de limpar Esse aqui Casinha televisão Análise Olha o cachorro Olha o cachorro saber É tipo um trailer Você também pode levar Pra acampar essa Muito boa Top 4 Última geração Uau Um castelo Casinha medieval O castelinho O cachorrinho que é um rei Top 3 simples Ó Útil, né? Útil, funcional E easy pra limpar, né? Esse é simples Top 2 Todo cachorro tem Ah, nossa A paçoca tem uma dessa até hoje Nossa, destrói, né? Isso aí Em volta é tudo mordidinho Em volta, assim A mais top de todos O que é? Ó A casinha de telha Que o próprio dono faz De tijolinho Não, não, peraí Me tem um ar-condicionado Aqui Que palhaçada é essa? O que? Tem um gato Tem até na areia Deve ter uma churrasqueira no fundo Não, aí virou palhaçada Ah, bonitinha essa Bonita, bonita Olha lá Que xixi Quanto empenho Mas peraí O cara esqueceu Que o cachorro vai entrar Nessa portinha Que complicado, hein, amigo? O cara não mediu direito Não, cabe Passa ali É que vai ver um chihuahua É a caça grande Mas, né? Complicado Vai ver um monte de chihuahua Qual que você achou mais legal? Hummm Deixa eu ver A minimalista Que os ricos pagam mais caro, né? Porque é a mesma coisa Do que a casinha Acho que é a terceira Que é só um cachorro Aquela almofadinha, né? É a mesma coisa Mas ali o cara Colocou um bagulho de ferro E ficou 500 reais mais caro Eu gostei da de tijolinho Com ar-condicionado Eu acho que a de tijolinho Você demonstrou um carinho, né? É, o cachorro fica... Você não tem condição Mas o carinho tá ali É verdade E o cachorro gosta aí de carinho Não gosta de dinheiro Então, top 10 Everson Zoi Eu tô curioso Pra saber o que é um top 10 Por que top 10 Everson Zoi? Vamos lá Vamos lá Zóio careca Zóio careca O Zóio não é careca? Não, né? Tem um topete Tem um topete Ó Zóio biólogo Zóio biólogo Ai, tá com uma planta ali na mão Zóio biólogo Dá uma pegada Top 8 Zóio noel Eu não sabia Nunca tinha visto Zóio noel Eu não sabia Tem um Zóio da marreta? Eu quero ver o Zóio da... Zóio fêmea É a Zóia É a Zóia Ficou bonitona, hein? Top 6 Top 6 Zóio monstros S.A. Que roupa incrível, cara Adorei, adorei a roupa do Zóio Mas eu sou de Creeper, eu diria Top 5 Zóio noturno Zóio noturno Top 4 Zóio do GTA Incrível Zóio do GTA Tem muito mod do Zóio do GTA Só os melhores Zóio agora Zóio Kid Golzinho, mano Será que é o Zóio criancinha? Caraca, que golzinho Top 2 Zóio Simpsons Louco demais Zóio Simpsons me quebrou Zóio marreta Isso é perigoso Vou pegar minha marreta O Zóio Simpsons Pra mim é o Top 1 O Zóio E o Top 1 Fantasia de Halloween também É Caramba, imagina o Zóio Quer dizer, o Simpsons O Zóio é um gigantesco Ligadaço Falando só que o soldadinho De Simpsons Isso é incrível Zóio Simpsons Eu achei incrível Manda nos comentários aí Qual é o melhor Top que você achou E desculpe os likes Um beijo Manda nos comentários O Zóio Simpsons